Galera, o Fortnite não tem base, pra onde que esse jogo vai, meu Deus? Olha só, eu estou aqui no meu Fortnite, eu estou aqui com a skin do Homem de Ferro Eu já mostrei essa skin aqui em vídeo, já mostrei todos os itens E basicamente, o Homem de Ferro é a grande estrela das missões de história dessa semana É, mas esse aqui não é o vídeo de história ainda, cara, né? Esse aqui não é o vídeo de história ainda, eu já fiz as missões Mas hoje o dia está meio corrido, eu saí durante a manhã, hoje a noite tem ensaio, eu estou aqui gravando na correria Só que tem mais coisa acontecendo, tem muita coisa acontecendo e, ó, digo mais, spoiler Mais coisas vão acontecer essa semana, tem mais coisa pra chegar no Fortnite Eu já recebi e-mails da Epic falando que eu vou receber mais coisas E hoje a gente tem um coleguinha novo, se liga Mano, olha isso Olha isso, o motoburgueiro fantasma da série, né? Da série dos personagens de Fortnite mesclados com personagens da Marvel Eu estou adorando, eu estou amando isso Logo de cara, no passe de batalha, a gente tem dois, né? A gente tem o Volvenana Cara, vocês entendem que foi genial eles fazerem um Volvenana Sendo o inimigo mortal do Miado de Sabre Porque pra quem não sabe, o Dentes de Sabre é o arco inimigo do Wolverine Então eles mesclaram o Wolverine com o personagem de Fortnite E fizeram isso com o Dentes de Sabre também Agora eu queria que a gente tivesse uma skin do Dentes de Sabre no jogo, cara Todas as mesclas aí, a gente tem o original, né? Nós temos o Wolverine original No passe de batalha também, a gente teve o Capitão Jones Que é uma mescla do Jones e com o Capitão América E cara, temos o Capitão América original E agora aí o Motoburgueiro Fantasma E mano, temos o Motoqueiro Fantasma original Essa aqui foi a primeira skin que eu comprei o pacote todo, mano Eu sou muito fã do Motoqueiro Fantasma Muito legal o Motoburgueiro Fantasma também, né? A gente vai conferir aqui todos os itens E se eles decidirem seguir essa lógica Realmente seria muito interessante a gente ter uma skin do Dentes de Sabre no Fortnite Mas cara, falando do Motoburgueiro Fantasma Tem algo muito interessante que eu queria falar Pra quem não sabe, esse camarada aqui, né? O hamburgão Ele tem uma lore, né? Ele tem uma história E tá aí uma coisa que eu sinto falta hoje em dia do Fortnite Aquelas histórias paralelas Ele tem um arco inimigo também, né? Ele também tem um arco inimigo O chefe carnudo é inimigo do Cabeça de Tomate Ambos são donos de restaurantes, né? No caso, o Cabeça de Tomate, ele tem uma pizzaria E nós já tivemos vários impasses deles ao longo da história do Fortnite, né? São concorrentes E eu acho isso uma coisa muito legal no Fortnite Essas mini histórias, né? Essas historinhas paralelas Eu sinto falta dessas histórias, né? Tinha a história dos gnomos também Enfim Dessa forma, cara Seria fácil imaginar uma história pra essa versão do chefe carnudo Pra quem não sabe, o motoqueiro fantasma é o Johnny Blaze E ele só tem esses poderes graças a um pacto que ele fez com o demônio Mephisto Inclusive, como eu já mostrei Ele aparece aqui atrás, ó Na tela de carregamento do motoburgueiro fantasma Olha ele lá Esse aqui é o Mephisto Eu nem li a descrição dele O chefe carnudo fez um pacto com o espírito da chama da grelha Então, basicamente, daria pra gente falar que Esse camarada aqui, o chefe carnudo Fez um pacto com o Mephisto Pra trazer algum benefício pro restaurante dele Pra se dar melhor na concorrência Ou pra talvez ser um excelente motoboy Já que se trata de hambúrgueres, né? E agora ele é um motoburgueiro fantasma Ele precisa fazer boas entregas Mas como, cara? Como gerir o negócio desse jeito? Se ele tem que ser o cara que é dono do estabelecimento Ele tem que ir pra chapa também pra fazer os hambúrgueres E ele ainda tem que entregar É somente um pacto com o Mephisto mesmo, cara, né? E isso faria sentido Eu amaria se esse personagem viesse com uma história paralela do tipo É, mas basicamente no meu coração ele tem essa história, tá, galera? Vai aderir à minha história, né? Comenta aí Ele fez um pacto com o Mephisto Pra conseguir fazer os melhores hambúrgueres Pra conseguir se dar melhor na concorrência E conseguir entregar tudo no prazo Essa é a história do motoburgueiro fantasma Por minha conta Uma curiosidade Essa jaqueta aqui não é do Johnny Blaze, não, tá? Eu conheço muito bem essa jaqueta aqui Ela tem essa parte branca E eu já falei desse personagem aqui no canal E ele se trata do motorista fantasma Esse aqui não é o Johnny Blaze Esse aqui é o Rob Reyes E sim, motorista fantasma Ele usa um carro ao invés de usar uma moto Olha só É a mesma jaqueta do hamburgão É a mesma jaqueta E além do mais Olha só Olha só O rosto dele é diferente do rosto do motoqueiro fantasma Parece uma coisa um pouco mais metálica, né? A Epic já fez uma referência a esse personagem Olha bem pra esse rosto E me diz que não parece muito com o visual do Renzo Olha só a asa delta dele, cara, né? Lembra muito Até os lugares onde saem as chamas Olha só, gente Olha só Ele tem uma parte aqui É no meio da testa Onde saem as chamas Com o olho vermelho Rolou ou não rolou uma inspiração aqui? Não é igual Mas rolou ou não rolou uma inspiração? Acontece que isso também já é clássico no Fortnite Toda vez que a Epic tem a intenção de trazer um personagem É muito comum eles fazerem alguma coisa parecida antes Isso acontece desde o capítulo 1 Coincidência ou não Agora nós temos aqui uma versão do Chefe Carnudo Mesclada com o Motorista Fantasma, tá? É uma mescla com o Motorista Fantasma Não com o motoqueiro fantasma Eu acredito Eu apostaria que em algum momento A gente vai receber essa versão do personagem Do Motorista Fantasma Eu acredito nisso Vamos ver aqui os demais itens Basicamente ele tá vindo aí com uma mochila Ok, legal, né? As batatas fritando Tá tostando um pouquinho, né? Eu gosto de usar esses personagens Olha só, o Motorista Fantasma eu uso com essa mochila aqui Eu acho que combina tão bem É daquele pacote Mestres do Magma, né? Que vem a Kuno Esse pacote aqui, ó Vem a Kuno Fogo É Kuno É no estilo do fogo, cara, né? Eu não falei que o Kuno... Não, não foi isso que eu disse, não É Kuno Fogo, né? Kuno Fogo O Lorde Chamuscado e o Ragnarok Vulcânico Esse pacote aqui Ele vem com acessórios que vão combinar bastante com esses personagens, né? Fica a dica aí, ó Tem essa aqui também, ó Eu gosto desse daqui Mas todos eles combinam Ó, a picareta dele é uma picareta um pouco mais genérica É legal também A espátula de Mephisto Olha só, cara É uma referência direta ao Mephisto aqui no Fortnite E é uma espátula, né, cara? É uma espátula Faz sentido Encantada com temperos demoníacos que realçam o sabor Tá vendo? Tá vendo que a minha teoria não tá tão viajada? É sobre o hambúrguer ficar mais delicioso? É sobre isso? É sobre o produto dele? E por que mais ele faria um pacto? A única coisa que ele se importa é o restaurante dele Infelizmente, ele não tem uma Asa Delta, né? Mas vai ficar muito legal aí com a Asa Delta original do Motoqueiro Fantasma, né? O Johnny Blaze E basicamente, essa é a versão Lego Show de bola, velho O hambúrguer todo tostado lá Envelopamento também sempre de costume, né? Muito legal Eu gosto desses envelopamentos em chamas É muito parecido com o original O estilo da chama muda um pouquinho Esse aqui é o do Motoqueiro Fantasma A chama vem da parte da frente Esse aqui, a chama vem da parte de trás Tem uma leve diferença aí, né? Mas muito legal Dessa vez, sem instrumento musical E basicamente, essa skin estará disponível hoje na loja Eu vou ficar muito feliz se você puder utilizar o código UNIVERSODS pra comprar Ou comprar qualquer outra coisa Eu vou ficar muito feliz O preço da skin, como de costume, 1500 V-Bucks O pacote completo, 2200 V-Bucks E pra finalizar, vamos ver como é que fica em gameplay E olha só ele aí, meus amigos Com o glider do Motoqueiro Fantasma Eu não vou jogar a partida inteira Eu só quero mostrar a skin em game Tá aí Muito legal É muito bonita, né? Uma skin muito bonita, né? Eu gosto de skin nesse estilo Olha só a picareta A picareta tem uma animação de chama Quando a gente dá o hit Olha só que legal São os detalhes, né, cara? São esses detalhes Que enriquecem Olha lá Olha as chamas Quando dá o hit A animação também dela é bem legal Ela deixa um rastro O envelopamento Eu gosto mais do envelopamento Do Motoqueiro Fantasma Justamente porque as chamas São mais na frente Então dá pra gente ver melhor Isso aqui, como a chama é atrás Quase não dá pra ver Porque a mão esconde Uma parte do personagem esconde Entendem? Uns detalhes bobos, né, cara? Eu tô sendo chato aqui O envelopamento é legal, cara Uhul Aê Aí sim, rapaz, ó Invulnerável ao fogo Uhul Cuno fogo Bom, meus amigos Eu vou ficando por aqui Comentem o que vocês acharam Dessa skin Amanhã tem vídeo de história, hein, cara? Te espero no vídeo de história Enquanto vocês vão comentando Eu vou nessa Falou, galera Eu fui! E aí